A Câmara rejeitou o veto total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Robinho Soares. O projeto estabelece regras para a realização de obras de segurança de vias de acesso a loteamentos ou vilas residenciais que devem ser de responsabilidade das associações de moradores, condomínios ou conselhos comunitários de segurança. Todo mundo vive e sabe do problema de insegurança que é crescente em nossa região, crescente em nossa cidade, os efetivos policiais, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Governo do Estado estão em débito com o Lumenau e com a nossa região. Então, esse projeto procura garantir, como eu falei, essas entidades organizadas, a sociedade civil organizada, que possam realizar ações e obras que permitam ampliar a segurança em determinados locais da nossa região. Exemplos bem clássicos aqui nós temos o Cite Figueiras, o Parque das Orquídeas, ali próximo à Via Expressa, que são loteamentos públicos, porém possuem, de alguma forma, uma portaria e um agente de segurança que a nossa lei permite com que eles possam fazer a identificação de todos aqueles que desejem entrar a esses locais. Então, não só esses locais, como qualquer via do município, loteamento que não possua saída e que permita somente o trânsito local de pessoas, veículos e pedestres, esse nosso projeto de lei permite que seja feito isso, ações e obras que permitam ampliar a segurança de determinada região, realizados através das associações de moradores, condomínios, conselhos de segurança, enfim. A proposta de lei determina que a operação e controle das ações sejam realizadas por empresas de segurança devidamente cadastradas junto aos órgãos responsáveis. Também é permitido o livre acesso de pessoas e veículos, sendo permitida a solicitação de identificação. Formaliza essas ações. Nós temos também, na Rua Petrópolis, na região da Rua São José, lá no alto também, como se fossem baritas em forma de fibra, que também fazem abordagem, na Rua Coronel Fede, assim, enfim, qualquer local da cidade, qualquer região da nossa cidade que atenda aos requisitos de ser via arterial, que é sem saída, podem passar a executar essas ações de obras. Nos locais que já existiam, eles passam a ser formalizados oficialmente e passa a ser dado o direito oficial de poder realizar esse tipo de ações. Naqueles que não existem, passa a permitir que sejam feitas essas ações. E é uma forma de você poder ter artifícios legais e constitucionais, de poder ampliar a segurança da população, de poder ter seu filho brincando na rua, de poder ter a sua família transitando com segurança. Isso é importante nos dias atuais, né? A preocupação é intensa. Esse projeto vem atendendo, foi criado a várias mãos, construído com aqueles locais que já têm implantado esse tipo de sistema e pensando em todos os demais que podem também ter esse direito a partir da promulgação dessa lei.